Ela vai ser a esposa do presidente da Ludens. Você vai começar a circular, circular no meio dos nossos conhecidos. O Lucas vai ficar muito feliz de ver que a senhora tá abrindo seu coração e a sua casa pra essa moça. Quando é que vai ser o chá? Logo, logo. A Márcia tá providenciando tudo e ela é ótima nessas coisas. Alice, oi, a Cláudia. Tudo bem? Tudo ótimo. Relaxa, amiga. Eu tô indo visitar a sua... sua amiga todos os dias. E como é que ela tá? Tá maravilhosa. Deixa comigo. Olha só, Alice, eu não vou poder voltar logo. O Lucas quer ficar aqui pelo menos até completar uma semana. Eu não tive jeito. Tá tão bom. Tá bom. Aproveita, amiga. Tá? Um beijo. Tchau. Alice, o seu William quer falar com você? Comigo? Entra, por favor. Com licença. Valor, dona Alice. Vamos entrar? Sente-se, por favor. A senhora aceita um cafezinho? Não, obrigada. O seu Cunha falou que o senhor queria falar com você. É, exatamente, exatamente. Eu gostaria muito de saber pela senhora se a Dona Cláudia está bem. Ah, Cláudia? Ela tá ótima. Tá muito bem. Porra, eu estou designando uma outra pessoa para ocupar o lugar que ela deixou vago depois do casamento. Ela não deve voltar a trabalhar, deve? Ah, ela não me disse nada sobre isso, seu William. Não sei. Bom, então é melhor nós esperarmos um pouco, né? Não vamos tomar nenhuma atitude precipitada. Era só isso? Muito obrigado pela sua ajuda, dona Alice. Muito obrigado. Obrigada. Ah, de nada. Doutor Jorge, galinhado. Jorge? Nós precisamos conversar, William. Passe aqui no final da tarde. Combinado, Jorge. Algum problema, doutor William? É, esse compromisso agora, eu tinha ficado de levar meu filho no cinema. Oi, Márcia. Será que você poderia me fazer um favorzão, Márcia? Claro, doutor William. Você quer o Cacau, meu filho, ele está lá em casa. E eu prometi levar ele no cinema, só que não vai dar. No que eu posso ajudar? Será que você poderia levar ele para ver esse filme? Tá. Eu posso, sim. Legal, eu encontro vocês no cinema depois que terminar o filme. Tudo bem. Tá? Obrigado, Márcia. Júlia, se prepara que o teu dia é hoje. Dia de quê? Você vai pegar o filho do doutor William e vai levar o menino ao cinema. Eu? Mas... Não tem mais nem meio mais. Aproveita que é tua chance de conquistar o Cacá. Mas o William não pediu pra você. Pediu, mas eu invento uma desculpa qualquer. Digo que fiquei presa aqui. Aproveita, menina. Pode ficar tranquilo, Guiá. Ninguém mais vai falar do seu afastamento, da sua aposentadoria. Pode ficar sossegado. Todo médico com a minha idade já cometeu erros graves. Eu trabalho há mais de 40 anos, Jorge. Claro, claro. O doutor William. Ah, entra o William. Tá bom, Jorge. Tá bom? Como é que vai? Tudo bem? Senta. Senta. Você já deve imaginar por que eu te chamei aqui. É, no casamento do Lucas, a presidência das empresas foge das nossas mãos, Jorge. Dona Paula vai acabar nomeando ele. E isso vai ser um desastre pra Ludens. E o que você pode fazer? Ah, o Lucas tá sempre à beira de um surto psicótico, né? E empurrar ele pro abismo não deve ser difícil. É, é isso mesmo. Acho que nós temos que desestabilizar o futuro presidente. Em português, claro, Jorge. Nós temos que melar esse casamento. E aí sim, ele entra em parafuso. Melar o casamento? Como? Você deve saber como. Você andou com a mulher dele? É isso mesmo, Jorge. Você saiu com ela? Vai me dizer que... Olha, muito bem, você vai dizer, meu amigo. Tudo bem, você não quer, eu não digo. Mas eu tenho minhas dúvidas de quem foi que passou a primeira noite com a noiva. Se foi o noivo ou se foi você. Olha o nível, olha o nível, gente. Que isso.